Boa noite, família do Cantinho Fraterno, paz e bem a todos. Hoje nos encontramos mais uma vez, aproveitando as oportunidades divinas que essa casa querida nos dá, que o nosso Pai Maior e o nosso Mestre Jesus possam estar com a gente, amparando, protegendo, intuindo, para que a gente possa estabelecer também em nós esse processo de harmonia, de paz. Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis, para que sejamos dignos de estarmos diante do nosso Criador, através do nosso Mestre Jesus, do Teu Evangelho às luzes do Espiritismo. E hoje, com muito prazer, nós vamos receber o nosso querido irmão Paulo Melo, eu acho que o nosso último encontro tem mais ou menos uns três meses, mas a casa está alegre, feliz de tê-lo com gente e tenho certeza que todos esses que estão assistindo. E ele hoje vai trazer para a gente um tema muito interessante para que a gente possa refletir. E nisso, eu busquei aqui no nosso lar, o livro nosso lar, no capítulo 42, uma resposta dada por Narcisa, a enfermeira que a acompanhava nesse momento, falando sobre o medo. Eu vou botar só um trechinho como leitura inicial. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por se alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, essa leitura tem uma grandiosidade muito boa e eu busquei, tentando corroborar com o meu amigo também, Paulo Melo, e graças a Deus ele concordou e a gente fez essa leitura. Que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, estabelecer esse processo que a gente fala sempre, de harmonia interior, para que a gente possa fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, querido irmão Ismael, benfeitores espirituais amigos que trabalham incessantemente por esse grupo, aos mentores e trabalhadores do Cantinho Fraterno, muita paz, muita harmonia, muita sabedoria para que possam estabelecer esse processo, nosso Pai. Quem sabe de abertura dessa casa querida, mas com muita tranquilidade, muita harmonia, muita união e muita fraternidade. Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui, agradecidos pela oportunidade de estarmos diante do nosso Mestre Jesus, do teu Evangelho, às luzes desse Consolador prometido por ele, a estabelecer esse processo de crescimento intelectual e também, Pai, de muita importância do poder moral. Que possamos, Pai, assim, estabelecer esse processo de harmonia do bem, do amor, da fraternidade, em benefício de nós e de todos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos conduzir. Fica, Pai, conosco hoje e sempre. Que assim seja, meu Deus. Meu querido irmão, a casa é sua, tá? Eu vou me ausentar um pouquinho, mas na hora eu volto, tá bom? Ok, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer, de novo, estar nesse cantinho fraterno, né? Ajudando, de alguma forma, para que nós prossegamos nos nossos estudos, com as orientações dos amigos e benfeitores espirituais, procurando informações preciosas, recordações de outras informações, e darmos prosseguimento na nossa caminhada, no nosso caminho evolutivo, para ajudar nos nossos esforços, né? Para adormar nossas más dupinações, e conseguir passar por essa existência da melhor forma possível, sempre em frente, como dizia Paulo, ou como diz Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Prosseguindo para o alvo. E o alvo, essa meta, né? E o alvo nos diz que é o encontro com Jesus. Eu participo de alguns estudos sobre a nossa veneranda Joana de Ângeles. No livro Conflitos Existenciais, no capítulo 4, o tema é o medo. Então, fazendo esse estudo, tem um trecho que diz assim, abre aspas, Alguns psiquiatras e psicólogos mais audaciosos reduzem todas as emoções humanas apenas ao medo e ao amor. E eu parei para refletir nisso. Interessante isso, né? Não é uma afirmação da Joana. Ela diz que alguns psiquiatras e psicólogos, ela ainda diz assim, mais audaciosos, reduzem todas as emoções humanas apenas ao medo e ao amor. Então, a gente foi refletindo sobre isso, né? E a gente chega à conclusão em quase tudo, em tudo onde não esteja o amor, está o medo. No orgulho, está o medo. O que é orgulho? Eu sou o melhor. Então, esse orgulho é o medo de não ser o melhor, de não se achar. O egoísmo, está o medo de... O que é o egoísmo? Eu quero tudo para mim. Então, o egoísmo está o medo de não ter mais as coisas para mim, de faltar. No poder, é o medo de ser um fraco, de ser subjugado. Na timidez, o medo de errar, o medo de falhar, como, por exemplo, numa palestra. na avarela, é o medo de não ter mais dinheiro, de perder aquilo tudo, não ter mais posse alguma. No ciúme, seria o medo de perder aquele ente amado, aquela namorada, aquela esposa, aquele marido. Na vaidade, é o medo de ser taxado de feio, de mau vestido, de vestido e de outras coisas mais. Então, a gente vai vendo, e vamos ver aqui alguns exemplos, que em tudo o medo está presente. Em tudo onde não tem amor, tem medo. Então, a gente concordou, de início, e a gente vai acabar concordando, vamos chegar à conclusão, de que esses psiquiatras, esses psicólogos, eles têm razão. Então, tudo seria uma dicotomia de amor e medo. Inclusive, até adiantando, o que é o antônimo de medo? É a coragem. O que é a coragem? É agir com o coração. O coração é o símbolo do amor. O Zé Carlos de Lurca diz que as duas piores emoções, sentimentos que pode ter é o medo e a culpa. Ele ainda diz que a culpa corrói e o medo paralisa. Mas, se a gente for analisar bem, até na culpa está embutido o medo. Porque, quando a gente sente alguma culpa, o que acontece? Medo de ser mal visto. Então, a gente procura esconder aquilo para não ser descoberto. O que já sabe, o medo da acusação, o medo de repetir aquele erro, o medo das consequências daquele erro. Então, até nessa dicotomia que o Lurca nos diz de medo e culpa, na verdade, a própria culpa, dentro dela, está o medo. Então, o medo é um dos gigantes da alma. Gigante que nos aturde, nos aflige, que tira a razão de ser de nossa existência. A finalidade é o amor. A partir do momento que nós não temos o amor, essa finalidade existencial fica comprometida. o medo paralisa. É uma força de tal forma que não nos deixa andar. Quer dizer, ela paralisa mesmo. Se fosse um gás paralisante. E são tantos nossos medos, nossos temores. A gente pode dizer muitos. O medo de dizer a verdade. até isso ocorre. Medo de machucar. Medo de fazer inimizade com aquela verdade. Medo de ser incompreendido. Medo de falar em público. aí a gente lembra da famosa timidez. A pessoa diz que não vai falar em público porque tem timidez. A timidez nada mais é que o orgulho. Então, o medo de fraquejar, o medo de esquecer o texto, o medo de dar um branco, esquecer o texto, o medo de não falar direito, de passar vergonha, enfim. O medo de ser julgado também. Porque as pessoas vão dizer olha, ele está falando bonito assim, mas lá fora faz diferente. Então, o medo de assumir que errou. Eu não posso assumir que errou. A gente pensa, né? Se eu assumir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, o medo, o medo de expressar o que sente. Ou por vergonha, ou por também não ser incompreendido. Orgulho, de novo, falando mais alto. Medo de mudar de posição, de não conseguir vencer, de não conseguir se alocar da melhor forma possível. O medo de mudar de emprego. Se eu não conseguir fraquejar, aí eu já perdi o outro. E até, gente, o medo de amar. Até o medo de amar. Até para amar, as pessoas têm medo. Medo de não ser correspondido. Medo de depois se arrepender. Medo de ter uma ilusão ou uma desilusão. Então, a gente vê que esses psiquiatras e psicólogos que a Joana nos diz que são aldoateosos, eles têm razão. Em tudo e cada cantinho tem medo. E a Joana, ela prossegue nesse assunto medo, dizendo que, na base de todos os medos, existem seis. são seis medos que vão ser a base de todos eles. O principal medo é o medo da morte. Ainda hoje, acho que quase a maioria esmagadora das pessoas, o medo principal é o medo da morte. E nós temos outros cinco medos que são a base. e desses cinco, quatro estão ligados à morte. Direta ou indiretamente. O medo da velhice, que vai aproximar da morte. O medo da pobreza, que de uma forma ou de outra também aproxima da morte. O medo da doença, que também muitas vezes está ligada à morte. e a morte propriamente dita de seres amados. Então, de seis medos, nós vimos a morte e outros quatro ligados à morte. Quer dizer, cinco deles estão direto ou indiretamente ligados à morte. E o sexto, que é o que talvez a gente vá aqui discorrer sobre ele, é o medo da opinião alheia. O medo da crítica. Talvez esse seja é o do cotidiano, é o do dia a dia, é do nosso estar em casa, no trabalho, na rua, no nosso templo religioso, aonde quer que seja. Então, numa análise mais profunda, estão nascentes todos os temores do dia a dia. Dos mais declarados, dos mais abertos aos mais secretos do medo. são esses seis medos que a gente viu aqui. Da morte, da venice, da pobreza, da doença, da morte de seres amados, da perda de entes queridos, e o medo da opinião alheia, o medo da crítica. E esses medos, eles nos impedem de viver por completo, nos tiram um tanto da intensidade da vida e que nos faz por vezes até seria impossível uma vida de entrega. Por causa do medo, esse medo que paralisa. Então, entrega a uma causa. Às vezes, a pessoa não se entrega a uma causa, às vezes, até a causa espírita. Por causa do medo. Entrega ao outro. no amor, na família, na ligação afetiva. Por medo. Os nossos próprios princípios, os nossos próprios valores, às vezes, a gente não os diz por medo. Medo da crítica, medo da opinião alheia. O que vão dizer de mim? Não, eu vou omitir. Até hoje, e é uma realidade, muita gente não se diz espírita. Olha bem, gente, dentro do nosso âmago, dentro da nossa casa. Ou então, fala assim, eu sou espírita kardecista. Eu sou espírita, mas eu sigo Jesus. Então, as pessoas têm medo. Não vão associar com uma cumba, vão associar com coisa ruim, vão associar com um demônio. Então, olha só, até para assumir um pensamento. Os nossos próprios princípios, nossos próprios valores, às vezes, são prejudicados por causa do medo. E aí, é um medo muito forte o quê? O medo da opinião alheia, medo da crítica. Então, a gente pode dizer que o que tem medo vive pela metade. Metade amor, metade medo. E esse medo em demasia é como observar a vida para uma janela, para uma vidraça. perdendo a oportunidade de respirar aquele ar puro que está do outro lado. Então, nós estamos por trás na janela, no ar de braço, sabendo que tem aquele ar puro, bonito, belo, que vai nos fazer bem. E nós não podemos usá-lo por medo. É como se fosse isso que acontecesse na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente vê, partindo agora, para exemplos até do Evangelho, exemplos bíblicos, como é que o medo sempre agiu e dessa forma avassaladora. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, ele negou o amigo que o amava e a quem ele amava também, negou o Cristo por três vezes. Ele amava Jesus. Mas ele negou três vezes com medo de ser pego, com medo de também ser morto, ser crucificado. Judas, por medo de que Jesus não levasse a cabo os compromissos assumidos, só que ele não sabia aonde Jesus queria chegar, chegar com aquele descompromisso. Ele não entendia o reino dos céus, não entendia muito bem a mensagem de Jesus. Ele talvez, talvez não, com certeza, ele pensava que Jesus não fosse ser pego, ele ia sair daquilo tudo num passe de mágica, de repente, dominar os romanos, quem fosse, não ia acontecer nada, ia livrar o povo daquela subjugação. Ele pensava dessa forma. Jesus queria salvar de outra forma. Moral, deixar os pensamentos de ação, toda a moral que ele deixou para a gente, a verdade, a vida, o caminho espiritual. Ele entendeu mal. Aí ele vendeu Jesus. Eu não gosto muito desse termo, vender, mas é como as pessoas se usam. Então, por medo. e aqueles beneficiários dos milagres de Jesus, das mãos misericordiosas do Mestre. Tantos paralitos, escandaros, cegos que enxergaram, os que foram livres de obsessores e tantos mais. Cadê eles na hora da verdade? Quando Jesus foi levado ao Holocausto, ao Calvário, à Crucificação? Cadê esse povo todo? Os próprios discípulos? Nos últimos momentos de Jesus, ao pé da cruz estavam a Maria, as mulheres, só João Batista. Desculpem, só João Evangelista que estava presente. Os outros. Ainda tem um livro de, se não me engano, na Boa Nova, que o irmão X diz que talvez Tomé estava no meio da multidão, que Jesus ainda o vê, mas no Evangelho não fala sobre isso. Então, só estava Maria, as mulheres ali e João. Medo. E por que não dizer lá de Anais, Caifás, a própria multidão que estava presente no julgamento? por medo daquele homem livre. O Império Romano tinha medo dele. Resolveram o quê? Crucificá-lo. Então, gente, a gente vê, novamente, eu repito, que esses psiquiatras, esses psicólogos, algaciosos, têm razão. Nós vivemos cercados pelo medo. E eu citei alguns exemplos do Evangelho, e podiam citar diversos outros. O medo presente, o medo paralisando. Mas Jesus não teve medo. Em momento algum, muitos encaram Jesus, inclusive, como um revolucionário, essas coisas todas. Ele não tinha medo. No episódio, por exemplo, da mulher adulta, ele mantém ali a sua serenidade. Está com o desafião. Se ele fala que era para apedrejar, e eu dizia, onde é que está o amor que você tanto prega? Se ele fala para não apedrejar, e eu pergunto a ele, ué, você está sendo contra a lei mosaica? Ele mantém a serenidade. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Não teve medo de reação de ninguém, nem de um lado, nem de outro. No episódio dos vendilhões do tempo, que até em algumas narrações, em filmes, exageram, Jesus não teve aquela reação violenta. A reação forte, sim, foi nas palavras. Como as palavras atingiram, de certa forma, todos os presentes, criou-se essa coisa da violência, mas que na verdade não existiu. Dele sair jogando mesa pro álbum, eu não acredito nisso. Mas ele enfrenta todo mundo também. Desafiaram de novo Jesus. E ele, com serenidade, ele consegue sair sem se machucar, sem ofender, sem arraiar e sem ser arrainhado. Então, em vários outros episódios, antes da parábola do bom samaritano, ele estava na presença só de doutores da lei, vamos dizer assim. E ele, ao final, ele obriga aquele doutor da lei a dizer que o próximo, quem deveria amar, para depois amar a Deus, seria um samaritano que se pergunta a Jesus o que era a lei, como poderia fazer, ele força, entre aspas. Aquele doutor da lei dizia que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. O doutor da lei, então, fica desbaratado, mas quem é o próximo? Jesus não diz quem é, não. Ele dá um exemplo onde cita o samaritano e depois diz então quem é o teu próximo? E ele obriga, vamos dizer assim, o doutor da lei falar é o samaritano na frente daquela comunidade toda de doutores da lei, de fariseus, ele não teve medo. Ele, entre aspas, afrontou com moral, claro, com serenidade. Ele não teve medo. Enfrentou sempre os dois lados sem medo, sobrou sabedoria, coragem, serenidade. E Jesus sabia, por exemplo, que Judas o entregaria. Ele sabia disso. Não teve medo daquilo. Quando Pilatos chega para ele, dizem que você é rei, você é rei, ele diz, tu o dizes. E lá tinha autoridade na hora. Ele não teve medo. Enfrentou o julgamento com serenidade. Em hora nenhuma ele gritou, tomou a palavra, se revoltou, pediu clemência, pediu ajuda, pediu para isso, pediu aquilo. Não, em momento algum. No episódio de Zaqueu, que o acusam, como você vai à casa de um pecador, à casa de um publicano, ele não teve medo. Em momento algum, gente. E ele enfrentou sarcasmo, enfrentou agressão, acusações injustas, indébitas. Mas em momento algum, perdeu a serenidade, perdeu a calma. Em momento algum, Jesus teve medo. Enfrentou tudo com coragem. E o principal motivo, por que isso? Por que essa coragem? Jesus era o amor em pessoa. Jesus tinha consciência reta, consciência tranquila, do dever cumprido. Eu sempre me reporto, ou quase sempre procuro me reportar a questão 922 do livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta sobre a felicidade relativa que nós possamos viver aqui na Terra. E os Espíritos nos dizem que quanto à vida material, é a posse do necessário. e quanto à vida espiritual, é a consciência reta e a fé no futuro. Então, Jesus tinha consciência reta. Tem um outro estudo que eu gosto de fazer sobre a liberdade e que diz que a liberdade vai depender do nosso livre-arbítrio. O discernimento do bem, do mal, da luz, da sombra, depende do nosso livre-arbítrio. Jesus foi o único ser humano que passou pela face da Terra que não tinha livre-arbítrio. A companheira Joselma Coelho de Belo Horizonte costuma brincar que Jesus tinha preso o arbítrio. Ele não precisava discernir do bem e do mal, ele só fazia o bem. Ele não precisava escolher entre andar na luz ou tatear nas trevas, porque ele só andava na luz. Ele só fazia o certo, só fazia o correto. Ele cumpria a lei 100%. Então, a consciência dele era 100% reta. Então, ele não tinha livre-arbítrio. Ele não precisava disso. Nós também vamos chegar lá nos mundos idosos, nos mundos felizes, nos mundos idosos. Nós não vamos precisar escolher entre o bem e o mal, só vai haver o bem. Então, Jesus tinha consciência reta. Essa consciência reta, com a fé no futuro, não nos dá a nossa felicidade relativa, e com essa consciência reta, eles vão ter medo de quê? Medo de coisa alguma. A pessoa não teve medo de ser crucificado. Eles sabiam que a vida continuava. Eles sabiam quem era. Nós, a gente diz que a gente tem que a gente tem que a gente tem sim, na balança ainda. Muitas vezes, é preciso o sacrifício, a gente faz. Não faz por quê? o medo. E aí, predomina muito o medo da morte. A renúncia. A renúncia é uma virtude que pouquíssimos têm. Muitas vezes, renuncia uma coisinha ou outra, mas aquela renúncia mesmo, quando a gente vê lá do livro renúncia, renúncia, é muito difícil. A nossa querida Alcílis, e ela correu risco, porque antes dela descer à terra, o mentor dela diz, olha, você vai para a carne. Ela é imundo, elevadíssimos. Você pode falhar. E só não falha o Espírito perfeito. ela assumiu os riscos com responsabilidade e venceu. Ela não teve medo, sabia da sua capacidade e venceu. E Jesus também não teve medo em momento algum, consciência reta, liberdade. conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade, essa assertiva de Jesus, é que nós talvez não tenhamos ainda a capacidade de entender a profundidade desses desejos. Mas Jesus tinha em todos os seus momentos. Então, gente, a gente tem que pensar e buscar Jesus nos momentos em que estejamos ou que vamos passar por um medo, por uma situação que gere medo. O medo afetou. Vamos lembrar de Jesus de alguma forma. Se inspirar, tentar se inspirar na coragem do Mestre. Pedir para que possa ter pelo menos um pouquinho, uma partezinha da coragem de Jesus. Eu acho que um pouquinho só a gente já vai caminhar bastante nessa nossa passagem por aqui. Reflita e a gente pode perguntar de onde vinha tal coragem, tamanha coragem, no que pensava Jesus para ser portador de tal bravura em todos os momentos, em todos os desafios. E a resposta eu dei já, a consciência reta. Agir sempre no bem. Agir com amor. Com amor dominando o nosso ser. Então, gente, parece óbvio, né? O antídoto do medo é a coragem. mas, na verdade, o antídoto do medo é o amor. Porque coragem, como eu já falei, é agir com o coração. Agir com amor. E tem um pedacinho que Emmanuel diz assim, verás que quando tem o amor radiante na alma, não há espaço para a escuridão do medo. Quando se ama, só há confiança plena, certeza em forma de fé. Fé em si, fé no futuro e fé em Deus. E aqui eu até faço uma pausa porque a fé no futuro é uma coisa fundamental. Como eu falei, na felicidade relativa, né? Na parte espiritual, a consciência reta e a fé no futuro. Essa fé no futuro é fundamental, gente. E eu lembro outra questão que eu sempre que posso eu me dirijo a ela que é a 919A. Quando Santo Agostinho nos dá aquela lição do que nós devemos fazer no dia a dia, lá no final da noite, fazer aquele inventário do dia, onde eu errei, onde eu posso melhorar, eu desagradei a Deus, será? O que eu posso fazer? E no final dessa resposta, Santo Agostinho diz que sobre essa fé no futuro que ela é fundamental e foi por causa dessa fé no futuro que eles, os espíritos, a plena de espíritos benevolentes que fizeram a qualificação, foi por causa dessa fé no futuro que eles escreveram o livro dos espíritos. Vocês podem lá na resposta, lá no final da 919A, que Santo Agostinho nos diz isso. porque se a gente não tiver fé no futuro, fazer o bem para quê? Ter consciência reta para quê? Se depois vem o nada. Então, a partir do momento que nós temos fé no futuro, nós acreditamos mesmo, cegamente, cegamente não, raciocinadamente nessa fé no futuro, a gente tem que agir com a consciência reta. Por quê? Porque a gente sabe que a lei de causa e efeito vai agir. além de toda a teoria que a gente conhece, a gente vai lá na segunda parte do Céu e o Inferno, que a gente vê o depoimento daqueles espíritos todos, que a gente vê quais são as consequências boas, os espíritos felizes, no capítulo 2 da segunda parte, ou vai no capítulo 3, que já vai falar dos espíritos medianos, no capítulo 4 dos sofredores, o 5 dos suicidas, e a coisa vai piorando. Então, a gente tem fé no futuro, a gente tem que agir com a consciência reta. E quando nós tivermos com a consciência reta, não vamos ter medo. E outras coisas também que a gente pode fazer, perguntar, a respeito desse medo. Nós não temos, gente, Deus conosco? Temos ou não temos? Temos. Jesus disse que nós somos deuses e que poderemos fazer tudo o que ele fez e até mais. Ele diz, sois deuses? Nós acreditamos nisso, será? Será que nós acreditamos nisso? Se nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos que temos Deus conosco, o Deus incipiente. Se nós acreditamos no que Jesus falou que somos deuses e podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Por quê? O que nos falta para vencer o medo? O que nos falta para agir como Jesus? Nos falta o quê? O amor. O amor na forma de coragem. Vamos ter coragem. Vamos praticar o amor. Vamos vencer o orgulho com a coragem de ser humilde. Sim, gente. Tem que ter coragem para ser humilde. Principalmente porque opinião alheia. A gente se preocupa muito com isso. É toda hora se comparando e se medindo e se preocupando com o que vão pensar, com o que vão falar. por que não se pode ser humilde? Falta o amor, falta a coragem. Não vencer o egoísmo. Vamos vencer esse egoísmo, gente. Com a coragem de ser caridoso. Sim, até para fazer caridade tem que ter coragem. falam muitas coisas, né? Olha lá o bobo. Está jogando dinheiro fora comprando o sacolão. Está dando palavra a um mendigo sujo no meio da rua. Está visitando enfermo. Está perdendo tempo. Está perdendo, deixando de ganhar dinheiro para visitar. Doente em um hospital. Há em orfanato. O que ele quer saber disso? Lugares que as mães, os pais largaram criança para lá. o que ele tem a ver com isso? Ele não vai resolver o mundo, não. Aí a pessoa, não, não vou lá, não, que vão falar isso, vão falar aquilo. Ou então vão dizer que ele está sendo interesseiro. Não, ele está ajudando, ele está fazendo aquilo lá porque ele tem interesse em ser eleito depois, ser vereador, deputado. Não vencer a avareza. A coragem de ser simples, de partilhar o que você tem. Quantas pessoas que ajudam tantas obras e se passam por bobos, idiotas, por submissos. Então, muitas vezes, a pessoa não vence essas coisas por medo. E ainda é medo da morte. É medo, que talvez seja o principal, que é o medo da opinião alheia, medo do julgamento dos outros. Não, não vou fazer palestra, não, pelo amor de Deus. eu já fiz isso, já fiz aquilo, vai ter fulano, vai ter seu crano que vai dizer, não, olha lá, é um hipócrita. Ele está falando isso, mas ele não faz. importante? Ele falar e não fazer? Importante sim. Emmanuel diz que não basta. Não basta saber, tem que fazer, mas é importante. Tanto que ele não diz que não vale nada, que não adianta nada. Ele diz que não basta. Mas, muitas vezes, num estudo, numa palestra, a pessoa consegue transmitir alguma coisa que vai ser útil para uma pessoa. O bem que se faz, ele nunca é jogado fora. lembrando aqui, até o nosso lar, o Júlio é um pedaço do nosso lar, tem uma passagem que ele, médico André Luiz, ele já tinha acabado as consultas e chegou uma mulher pobre querendo ser consultada. É mais ou menos assim. Há muito tempo que eu não leio o nosso lar. E ela não ia ser atendida. E a secretária até pede para ele atender, mas ele diz não, já acabou, já acabou as consultas, não vou atender mais ninguém. A secretária convence. Ele atende aquela mulher. Ele atende, acho que não cobra nada e, se não me engano, dá o medicamento. Passa e desencarna, vai para o Umbral, ficou lá oito anos. O que salvou ele, além dos pedidos que a mãe dele executava nos planos superiores, foi as orações para aquela mulher. Ela não sabia que ele tinha recusado atendê-la, que ele não queria atendê-la, ele não sabia que ele bebia, ele não sabia que ele fazia mau uso de muitas coisas. Ela não julgou. Ele atendeu sem saber. Ela não sabia que a secretária foi lá implorar. Ela orou por ele. então, às vezes, não falaram em público, ele pode dizer certas coisas, pessoas que não te conhecem, então não estão te julgando. E aquele aprendizado vai ser importante para a vida delas. Então, você fez alguma coisa de bom. Até porque, também, se ninguém falar nada e, moralmente, 100%, não tem ninguém, só Jesus passou por aqui, assim, as coisas boas não vão ser transmitidas. Então, mas tudo isso é a importância que se dá à opinião alheia, à crítica. É difícil a gente fazer as coisas sem se portar com crítica, claro que é. Mas, se a gente está com a consciência reta, vamos tocar. e, mesmo que não esteja, nós temos que saber que nós vamos arcar, nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós nós vimos no bem. Mas, nem por isso, vamos deixar de transmitir alguma coisa que seja útil. E, no dia a dia, tantas outras coisas, gente, que a gente tem que fazer e é preciso coragem. Coragem para não revidar, para não reagir à provocação. Mas, Jesus dá da alta face, não, o cara é bobo, é um fraco, é um covarde. Olha lá, tem que ter coragem para isso, para seguir Jesus. Jesus repetiu dê a outra face, não reaja, não se importe com a provocação. Se estão, por exemplo, caluniando, se estão te ofendendo, o problema é do outro, não é seu. Mas, para fazer isso, tem que ter coragem. Enfrentar a oposição de um modo geral, sem perder a serenidade, acusações. Então, no caso da ofensa, o cara está ofendendo, não se sinta ofendido, a pessoa que tem que fazer isso, ela não vai se sentir ofendida. Assim era Chico, assim foi Gandhi e, claro, Jesus, eles não se importavam com isso, o problema é do outro, o problema é que está ofendendo. Gandhi nem falou, você perdoa aquele que deu o tiro, ele falou, não, todo mundo, oh, Gandhi não perdoa, ele falou, não, não fez nada, não estou ofendido. Chico, quando uma mulher procura e dá um tapa, depois ela vai lá pedir desculpa, ele vai, de quê? Não, Chico, você não lembra aquela vez que eu te dei um tapa? Ele fala assim, eu devo ter merecido. Preciso coragem para isso, não é? É preciso coragem, é preciso agir com o coração, é preciso amor, praticar esse amor. E, por vezes, e quase sempre, é muito difícil. Então, a gente comentou um pouquinho sobre esse temor da opinião alheia e da morte, por que temer a morte? Se a gente tem fé no futuro, a gente sabe que ela não existe. A gente sabe que a morte não existe. É uma mudança de estado, é uma passagem. Por que temer a morte? Difícil, não é? Será que existe algum ser humano nesses oito bilhões de habitantes atuais que não temem a morte? Mesmo os orientais, onde a cultura deles é bem mais branda em relação a isso? Será? Então, é preciso ter coragem para encarar essa vida. A vida é uma só. Temos várias existências, a vida é uma só. E cuidar de nossa vida, gente, nós somos os protagonistas da nossa existência. Por que se preocupar com os outros? Se nós agirmos diretamente, no bem, fazendo o bem, como diz Emmanuel, incessantemente no bem, ser vindo e amando, não temos que nos preocupar. Vamos ter coragem de fazer o autoconhecimento, de praticar o autoconhecimento. O que dói? O autoconhecimento machuca quando a gente descobre as nossas podridões, os nossos erros, quando a gente encara as nossas sombras, os nossos complexos, os nossos recalques. quando a gente descobre que é egoísta, quando a gente descobre que é orgulhoso. Imagina se descobríssemos as nossas vidas passadas. Alguns descobrem. Alguns que têm condições de fazer a regressão à vida passada, as terapias de vidas passadas. Tem que ter coragem para isso. E dói se descobrir que errou profundamente em tantas coisas. O autoconhecimento dói. Tem gente que abandona. Quando começa um processo, larga aquilo. Não, não, não. Parar com isso ou ver minha vida, não vou me preocupar. Acho que isso não. Tanto que tem coragem até para se conhecer. Jesus não disse. Está na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. A gente amar a Deus, a gente vai ter que amar o próximo e nós temos que nos amar. Para nos amar, o primeiro passo é a gente se conhecer e se aceitar. A gente para no meio do processo, não consegue se conhecer totalmente. Às vezes, nem um pouquinho que seja, aí não se aceita, continua errando, continua errando, continua errando. E o medo vai interando. O medo de agir, o medo da opinião alheia, o medo de tudo. que é o contrário do amor. Aí volto eu, os psiquiatras lá atrás. Tem razão. Tudo se baseia, no final das contas, em amor, medo. É preciso, então, dissipar esse medo, combater com amor, com coragem, para ter fé, fé na nossa capacidade, acreditar em Jesus quando ele disse que nós somos Deus. se é no amor. Se é em Deus. O que que João diz lá? Deus é amor. Então, é o principal antigo, o medo, é o amor. Resumindo, as coisas, né? Eu trago um pequeno, um pequeno poema, e que, eu não sei o autor, tá? Se alguém souber depois, eu não sei. Diz assim, que eu não tenha medo de descobrir, que eu não tenha medo de ser descoberto, de clamar e de sorrir, não tenha medo de fazer o certo, que eu não tenha medo de me expor, de falar a verdade e de mudar o que penso, que eu não tenha medo de suportar a dor, de jurar lealdade, de ouvir o bom senso, que eu não tema o ser que ainda sou, nem as máscaras que vou tirando, nem o lar para onde vou, nem as páginas que vou virando, que eu não tema chuva, tempestade, trovão, saiba ver adiante, calma, bondade e razão, que eu não tema os maus, todos voltam ao pai, que eu não tema o mal, a ignorância um dia se esvai, que eu não tema mais, então gente, vamos vencer o medo, o medo nos traz dor, a coragem, ela nasce e nos traz amor, é um ciclo, amor, amor envolto no amor, e amor, e amor envolto no amor, então vamos optar para um dia e nós vamos chegar lá, tá, eu preso o arbítrio de Jesus, a consciência reta, a liberdade de fazer qualquer coisa, a coragem de fazer qualquer coisa, e para nós concluirmos, eu volto a fazer aquela pergunta, se nós temos Deus conosco, o que temer? fiquem todos na paz de Deus, espero ter contribuído de alguma forma no nosso aprendizado, na nossa caminhada, nesse aprendizado de amor, uma amiga de doutrina nos diz, né, que nós reencarnamos para aprender ou para reaprender a amar, somos filhos de Deus, somos faíscas de Deus, Deus é amor, nós somos amor, somos Deus, somos amor, mas a gente esqueceu, então a gente reencarna várias vezes para repreender esse amor, ter essa coragem de enfrentar todo e qualquer obstáculo, porque um dia nós vamos ser 100% amor e jamais temeremos qualquer coisa, muito obrigado meu amigo, que tenhamos sempre muita coragem, existe um textozinho numa obra de Evandro Noleto Bezerra, da FEB, se não me engano, diz assim, instruções de Alain Kardec ao movimento espírita, que diz assim, a mais coragem e grandeza em reconhecer abertamente que se enganou do que ter ser ti por amor próprio, orgulho, vaidade, egoísmo. Muito bom, meu amigo, que Deus e Jesus te ampara e te proteja, você e todos os seus, que você continue caminhando nessa jornada sua, com coragem, com muita severidade, tenho certeza que todos gostaram do nosso estudo, do nosso encontro de hoje. Aproveitar o momento, agradecer e pedir a todos aqueles que estão participando as vibrações positivas para o cantinho fraterno, estamos necessitando, porque decisões têm que ser tomadas e com Deus e Jesus e com os benfeitores espirituais nos inspirando, tomaremos a decisão, será tomada a decisão certa. Muita paz, muito amor, muita perseverança a todos, paz e bem. Agora eu vou convidar o nosso irmão Paulo Melo para contribuir um pouquinho mais com esse seu carinho, com essa sua coragem, meu irmão, em fazer a nossa prece, tá bom? Aí eu volto para a gente poder encerrar. Pois não, e mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, né? É sempre bom a gente ter essa coragem de falar, né? Mas a gente sabe que o aprendizado é grande, né? Parece um chavão, mas não, a gente fala primeiro para nós mesmos, né? São os nossos ouvidos que estão, são os mais próximos. Eu agradeço a casa com mais oportunidade de poder contribuir de alguma forma para o meu crescimento e, se puder, se for permitido, para o crescimento de todos que estão à minha volta. Agradeço, então, Deus Pai Todo-Poderoso de nos dar essas oportunidades de estudo, de aprendizado e de poder nos colocar diante da vida em situações muitas vezes embaraçosas, com obstáculos, desavenças, ofensas, para nos testar, para nos provar e, por que não também, para nós espiarmos o que trazemos do passado, que possamos ter coragem para encarar nossos erros, para descobrir nossos erros, ter coragem para aceitá-los e aí ter coragem de enfrentar toda e qualquer oposição que muitas vezes tem dentro da própria casa, no trabalho, no tempo religioso, enfrentar toda e qualquer oposição, seja ela qual for, material ou moral, para podermos reencontrar o amor, para podermos fazer jus às palavras de Jesus, suas deuses, que possamos, então, buscar essa luz que nos parece às vezes tão distante, mas ela pode estar mais próxima do que nós pensamos. Obrigado, Senhor, então, por tudo, por tudo, por tudo, como disse Paulo, em tudo da igraza. Obrigado, Pai, por viver. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão, que assim seja família Cantinho Fraterno, mais uma vez, agradecemos a todos e contamos com o carinho, o amor, a paciência, o discernimento de todos vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos e todos os seus. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus e Jesus fiquem com todos. Deus e Jesus. Deus e Jesus. Obrigado.